Seja bem-vindos ao canal Notícias do Bahia agora. Antes de tudo se você é torcedor do esquadrão se inscreva agora no canal. O Bahia atravessa uma temporada de desafios em sua busca por recuperação. Após ser adquirido pelo Grupo City, os investidores têm enfrentado críticas relacionadas à montagem do elenco e à escolha do comando técnico. Assim, um nome surgiu para o tricolor. De acordo com as informações publicadas pelo jornalista Tobias Álvares, o Bahia tem interesse na contratação do atacante Michael Santos, do Taleres, da Argentina. O uruguaio de 30 anos é um dos destaques do time argentino, atuando em 20 partidas, balançando a rende em 12 oportunidades e dando 4 assistências. O Grupo City negocia com o Taleres a contratação do atacante uruguaio Michael Santos, de 30 anos, para emprestá-lo ao Bahia, do Brasil. O jogador já disputou 20 partidas na atual temporada do Campeonato Argentino e já marcou 12 gols, afirmou o jornalista. Obrigado por assistirem. Já deixem o like e se inscreva no canal.